A Lei Maria da Penha, ela criou um impacto, assim, um pouco de impacto, mas não foi criada, pensando em nós mulheres indígenas, ela deveria ter trabalhado mais a questão da mulher indígena, porque muitas vezes a mulher quando é violentada, ela quer denunciar, mas ela não se sente segura. Como é que você está dentro da aldeia, você vai para onde? Cadê a assistência mesmo da mulher de chegar? Como é que da própria aldeia, como é que você vai ter aquela medida preventiva do homem não chegar perto da mulher de tantos metros, se você está ali dentro da comunidade? Não funciona, para a gente não funciona. Aí eu namorei, casei mais rápido, porque a cultura não permite as meninas ficarem namorando com outra pessoa, para não ficar falada. Aí eu casei e o meu esposo, o meu esposo anterior, ele me batia muito. Nós estamos dentro da ilha do Bananal, na aldeia Fontoura, do povo Carajá, chega a ser meu povo, né? A gente veio para uma reunião, reunião de saúde, mais na atuação da área de saúde, mas a gente não deixa de falar sobre violência contra a mulher, o contexto da mulher indígena. As mulheres têm que representar o povo dela, porque nós mulheres, a gente tem a voz também. O homem pensa que a mulher somente pode cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas não, nós não temos a força física, né? Por algumas coisas. Mas a gente tem sabedoria suficiente para poder administrar. É, a mulher pode ser tudo. Muitas aldeias, muitas mulheres sofrem essa questão de violência doméstica, né? Porque ele me bateu lá na aldeia dele, isso, tudo chato até meu braço, até minha perna, até meu rosto, tudo. Ele me bateu muito. Ele falou para mim, disse que quando eu vou denunciar ele, se ele vai da prisão, se ele vai sair da prisão, ele vai me matar. Porque aí ele falou para mim, por isso eu não denuncia ele, porque eu tenho medo. Aí eu falava muito quando a Léa Wapichana chegou com a questão da Lei Maria da Penha. E eu assisti algumas palestras dela, achei interessante. E eu quis trazer para que as mulheres começassem a conhecer a realidade da questão da violência contra as mulheres na cidade. Mas que não era a realidade de nós, mulheres, de povos indígenas. Muitas mulheres que andam com os rostos inchados, com os olhos roxos. Isso não é normal. Como pode falar uma coisa dessa que é normal, que é questão cultural, que no outro dia as coisas, como tivesse, está tudo bem. Não é assim. Eu acho que tem que procurar ajuda mesmo, realmente tem que procurar ajuda. Muitas mulheres que andam com os rostos, com os rostos, com os rostos, com os rostos.